O governo vai editar medida provisória que reduz para 60 anos a idade para saque do PIS-PASEP. A informação foi dada em entrevista coletiva concedida pelo presidente Michel Temer durante café da manhã com jornalistas no Palácio da Alvorada. No encontro, ministros e o presidente também responderam a pergunta sobre outros temas, como a reforma da Previdência. E falaram sobre a negociação entre a Embraer e a Boeing. O presidente Michel Temer disse que o capital estrangeiro é bem-vindo na Embraer, mas que o governo não cogita transferir o controle da empresa brasileira fabricante de aeronaves. Nesse contexto, a Boeing procurou a Embraer para abrir negociações. No nosso entendimento, essas negociações são muito bem-vindas e a nossa posição é favorável a essa e outras parcerias. Entretanto, nós temos a exata compreensão de que a Embraer, por ter um forte componente defesa, porque a Embraer é o coração de um cluster em termos de inovação, tecnologia e conhecimento, que são decisivos para um projeto nacional autônomo. A sua venda, a transferência do seu controle acionário, deserve os interesses e a soberania nacionais. Afora isso, toda a negociação, toda a busca de associação, de parcerias comerciais, elas são muito bem-vindas. Esse é um governo que cuida do social e tem uma posição pró-mercado. Está descartada totalmente a venda da Embraer? Se for o caso dos acionistas, por exemplo, pressionarem pela venda, as ações já dispararam, o senhor vai vetar essa venda? O governo não cogita de nenhuma forma a venda da empresa? Por que a posição do governo é de não transferir o controle acionário da Embraer? No momento em que esse controle for transferido para uma outra empresa de outra nação, essa empresa passará a ter o controle sobre decisões estratégicas que a Embraer tem tomado. Por exemplo, a construção do programa de caças Gripen ficaria subordinado a outro país. O projeto KC-390, essencial para as Forças Armadas e a Defesa Nacional, ficaria sob controle de outro país. A questão da produção dos supertucanos, que o mundo inteiro hoje consagra como o melhor avião para combate, para determinado tipo de combate. Nós teríamos também a transferência de toda a tecnologia, passaria a ser controle do CISFRON, a tecnologia que está relacionada ao SGDC, o satélite estacionário brasileiro, a tecnologia que está associada aos radares, aos VANTES, a tecnologia, enfim, que está no centro de um projeto, repito, autônomo de país, de nação. Então, é neste sentido que, evidentemente, a partir da decisão do senhor presidente da República, que nós, repito, somos favoráveis a toda e qualquer associação que beneficie a empresa. Isso não é uma posição de forma nenhuma de um nacionalismo outrance. Não é isso. Nós somos favoráveis a essas e outras parcerias que vêm acontecer. Mas este núcleo, coração, desse cluster de tecnologia, inovação e conhecimento, eles estão relacionados à soberania nacional. E nenhum país, nenhum país abre mão disso. Aliás, a participação estrangeira na Embraer já é muito intensa. Se, nesta altura, ampliar-se a participação estrangeira, tanto melhor. E ela só se amplia, só se busca a Embraer pelo sucesso, convenhamos, da Embraer no plano nacional e no plano internacional. É por isso que se procura a Embraer. Mas, como bem disse o ministro da Defesa, não há a menor cogitação em transferir o controle para outra empresa. Aliás, está lembrando que a Golden Share se deu exatamente no momento da privatização, para garantir ao Poder Público Federal esse controle. A reforma da Previdência, o cenário não é tão positivo assim para o próximo ano, já ficou para o próximo ano. O que acontece se não for aprovada? O governo vai ter uma perda? Como que o governo vai reagir se, de fato, a reforma não for aprovada? Olha, acho que perde o governo até simbolicamente, porque as notícias... Eu vou passar para o Meirelles, mas, na verdade, o que vai acontecer é o seguinte. O problema é que a inflação está inteiramente sob controle, juros sob controle. O que pode ocorrer é exatamente a quebra desse controle que hoje existe. Seria péssimo para a economia, além do descrédito de natureza nacional e internacional. Eu me recordo que, em 1995, 1996, houve uma primeira reforma da Previdência proposta pelo governo Fernando Henrique. E até vocês se recordam que perdeu por um voto, na primeira votação. Daí fez-se uma emenda aglutinativa, o presidente pediu que eu relatasse, e eu fiz o relatório, que acabou sendo aprovado, e eu não me esqueci de uma afirmação dele, que foi a seguinte. Olha, isso aqui, o Temer, tem uma repercussão interna e internacional. A simbologia, de fora parte o problema econômico, a simbologia é muito forte. E eu acrescento um dado, porque alguns colegas nossos parlamentares temem votar em favor da Previdência ao fundamento de que vem aí o ano eleitoral. Eu vou contar o meu exemplo. Acabei de dizer que eu fui relator da Previdência. Eu tinha sido eleito, em 1994, com 71 mil votos. Depois eu fui relator da Previdência, em 97 vieram as eleições, e eu fui eleito com 206 mil votos. Porque as pessoas perceberam que a reforma da Previdência não era um bicho papão. Ao contrário, foi em benefício do país, não causava os maiores prejuízos a ninguém. E daí até a votação. Mereld, eu gostaria que você desse uma palavra sobre isso. A Previdência no Brasil não é uma questão de opinião. Ela é uma necessidade numérica, fiscal. É uma conclusão que é necessária. Por exemplo, se nós não tivermos a reforma da Previdência aprovada, por exemplo, as despesas da Previdência continuarem a crescer como estão, baseadas nas regras atuais. Hoje, a Previdência representa cerca de 50% do orçamento. Com outros benefícios, BPC, LOAS, etc., isso vai a 55%. A continuar nessa trajetória, nós chegaremos em 10 anos a Previdência e esses outros benefícios chegando a 80% do orçamento. E não haveria recurso para a educação, para a saúde, etc., etc. Em resumo, é uma viabilidade técnica, fiscal. A reforma da Previdência no Brasil será feita. Isso não há dúvida. Nós estamos discutindo aqui, não é o ser, é o quando. E o quando é agora. Tem que ser em fevereiro deste ano, que é o momento adequado. Segundo, tendo em vista essas projeções, alguém diz, bom, tudo bem, basta, então, eliminar a regra do teto e, com isso, a despesa da Previdência pode crescer à vontade e todas as demais despesas também. Mas, evidentemente, como já mencionou o presidente, a regra do teto foi o primeiro fator fundamental que fez com que a confiança da economia se recuperasse, etc., e o Brasil voltasse a crescer. Portanto, isso aí, se está na Constituição, não será alterado. Portanto, de novo, se a reforma da Previdência não for aprovada, daqui a alguns anos não tem recurso para a educação, não tem recurso para a saúde, não tem recurso para a segurança. Além do... Exatamente. Então, qual é o problema? Isso é inadministrável. Sendo inadministrável, significa que o governo, em um determinado momento, terá dificuldade de pagar as suas contas. Exatamente por essa evolução das despesas. E tem exemplos concretos. Países que deixaram, em um certo momento, de pagar a sua aposentadoria e tiveram que cortar o valor da aposentadoria de pessoas já aposentadas. Houve um país, por exemplo, do sul da Europa, que cortou 14 vezes, porque uma vez não foi suficiente, teve a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, etc., 14 vezes. Foi bem. Então, aconteceu lá exatamente aquilo que a propaganda falsa de oposição à reforma diz que é a reforma. Não, a reforma não. A reforma garante o pagamento da aposentadoria. É o contrário. Então, tudo isso faz com que, primeiro, a aprovação da Previdência é mandatória, é o interesse nacional, em primeiro lugar, agora, e, segundo, nós temos todo um processo de recuperação da economia, de queda, de inflação, etc., como mencionado pelo presidente, que está baseado exatamente numa trajetória fiscal projetada, sustentável, do Brasil para os próximos anos. Evidentemente, se isso é colocado em questão, é colocado em questão todo o aumento de confiança e que levou, por exemplo, usando a questão da inflação. Inflação no Brasil era um absurdo. Quando assumimos, ela estava em quase 10%, mais de 9%. Num país que estava com uma recessão enorme e com desemprego de 13% no total, desemprego record. Então, uma situação de desemprego enorme. A economia caindo e, ao mesmo tempo, inflação elevada, nós vamos convir que não é uma situação clássica de país nenhum. Mostrava o grande grau de falta de confiança, de incerteza da economia brasileira, onde todos os formadores de preço estavam se defendendo, mesmo perdendo vendas. No momento em que se aprovou a regra do teto, se apresentou a proposta da Previdência, etc., nós tivemos exatamente uma queda rápida da inflação, evidentemente conduzida por um Banco Central, atuando de maneira firme, competente, etc. Em resumo, esse é o quadro e, portanto, é uma necessidade, de fato, a aprovação da reforma da Previdência em fevereiro deste ano ou naquele período, porque é, de novo, uma necessidade numérica, é uma conclusão, não é uma questão meramente de opinião. Aliás, sobre o foco eleitoral, interessante, o ministro Raul me lembrava de uma pesquisa feita por um consultor do Senado, que levantou nas eleições anteriores, os que votaram a favor da Previdência foram eleitos na proporção de 66% e 67%. Os que votaram contra foram eleitos na proporção de 47% e 48%. O senhor disse que popularidade é uma jaula, mas a gente sabe que a popularidade é determinante para eleger o próximo presidente da República. E eu queria saber o quanto que essas denúncias de corrupção, obstrução da justiça e formação de quadrilha influenciaram nessa sua baixa popularidade. Se o senhor é um bom cabo eleitoral para o PMDB ou para o ministro Henrique Meirelles, se ele for um eventual candidato no ano que vem. E se pode atrapalhar a candidatura do ministro para a aprovação de reformas, uma vez que a gente sabe que no jogo político tudo influencia no ano eleitoral. Olha, eu acho que você tem razão. A questão, essa questão da corrupção, etc., prejudicou muito o governo. E prejudica muito a popularidade, porque uma pesquisa que eu pedi, em caráter particular, revela que as pessoas têm vergonha de dizer, embora, na verdade, aprovem o governo, aprovem o que o governo está fazendo, elas têm um certo pudor. Não é dizer, poxa, mas é governo corrupto, todo mundo é corrupto, a classe política, etc. Então, cai a popularidade. Isso não há dúvida. Fruto do quê? Fruto de uma irresponsabilidade de setores privados e setores, ou um setor, pelo menos, público. Ou uma figura do setor público. Isso prejudicou muito o país. Vocês sabem que, no mês de maio, estava tudo ajustado para aprovar a Previdência Social e não foi possível em face daqueles fatos. Agora, também vocês recordam, vocês que acompanharam tudo, que logo nos primeiros dias, no segundo pronunciamento que eu fiz, eu previ o que estava acontecendo. E esta pré-visão se consolidou depois, porque, ao longo do tempo, todos os nossos detratores foram desmascarados. Vocês podem acompanhar as gravações, aquela gravação acidental que se verificou e que, equivocadamente, foi remetida. Ela diz a verdade. Ela diz o que estava por trás de uma urdidura conspiratória. Depois, aquele procurador que esteve preso saiu, deu entrevista, dizendo a mesma coisa. O advogado que esteve preso saiu, dizendo a mesma coisa. E até outros tantos depoimentos, a CPMI, por exemplo, detectou várias irregularidades nesse sentido. Em outras palavras, aqueles que nos acusaram ou estão presos ou estão desmoralizados. E esse desmascaramento, veja que é curioso para alicerçar a sua pergunta, eu quero dizer que a nossa popularidade aumentou 100%. Foi de 3% para 6%. Mas aumentar 6% não é fácil. Agora, isto, nós estamos no mês de dezembro. Imagine quando chegar março, abril. Então, eu penso que, seja o Meirelles ou seja quem for, nós, em março, abril, maio, junho, julho, agosto, que é a época eleitoral, o governo estará sendo reconhecido pelo desmascaramento daqueles que se mascararam para urdir o que urdiram. E, portanto, eu acho que nós seremos grandes eleitores na próxima eleição. E mais ainda, o Meirelles já disse isso, mas quem for candidato não vai poder deixar de dizer o que vai fazer com as reformas. Pelo menos há um candidato que diz que vai modificar tudo, derrubar a reforma, derrubar isso, derrubar aquilo. A pessoa tem que dizer eu sou a favor ou sou contra. E, se sou a favor, se vou continuar, não vou continuar, porque, especialmente depois da Previdência, nós ainda vamos fazer a simplificação tributária. Com isso, nós quase fechamos o ciclo de reformas no país. Então, eu acho que nós vamos ainda ser eleitores substanciosos, tendo em vista este fato que eu estou apontando agora. De fato, estou dizendo, estou concordando com você, essa pesquisa não levou em conta apenas os benefícios que o governo está trazendo, mas as pessoas ficaram naturalmente inibidas como uma grande campanha, para dizer, olha aqui, todo mundo é corrupto, etc. E se baseiam, convenhamos, não no que muitas vezes nós dizemos, mas no que os detratores dizem. Agora, é claro, que os detratores disseram e foram obrigados a desdizer. Mas o desdizer não tem muitas vezes a mesma significação do que antes se disse. Não é? Por isso que concordo com você, mas reconheço que, na verdade, nós ainda seremos grandes eleitores. André Ajubé, Valor Econômico. Não acredito, não. Nem ele, ele não é candidato. Você é candidato, merece. Como eu tenho dito repetidas vezes, a decisão será tomada apenas no início de abril. Pronto. Então, é exatamente em linha com o que eu estou falando sistematicamente. Há tempo para andar e há tempo para dizer. O merece estar no tempo de andar, não de dizer. Perdão? Quem? Eu sou candidato a fazer um bom governo. O melhor governo. O melhor. Não quero ter essa pretensão. Sou candidato a fazer um bom governo e nada mais do que isso. Pegando o gancho do senhor, que o senhor disse que quem for o candidato ao governo vai ter que defender as reformas, a gente tem um possível candidato que já disse que vai querer revogar as reformas, que é o ex-presidente Lula. A candidatura dele é uma dúvida. O senhor, como constitucionalista, especialista em direito constitucional, acha que, como a Constituição fala, que a pessoa só é efetivamente condenada depois do trânsito em julgado. Primeiro, o senhor acha que a justiça deveria conceder uma liminar para o ex-presidente Lula ser candidato? E se, como ele vai fazer oposição às reformas, se o senhor prefere uma eleição anti-Lula e Lula ou uma eleição sem Lula? Bom, em primeiro lugar, eu estou sentado aqui como presidente da República. O constitucionalista ficou lá para trás. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não me atreveria a dar uma solução, digamos, que você me pede, que é uma solução de natureza jurisdicional. Isso está sendo debatido, no Supremo, vai ser debatido, em um dado momento, eles vão decidir o que devem fazer. Eu não posso nem antever se ele obtém uma liminar ou não. Eu não diria isso. Agora, o que posso responder é que aquele que for contra as reformas, primeiro, eu penso que não terá o apoio total do eleitorado. Em segundo lugar, evidentemente, não poderá ter apoio do governo, porque se ele está se opondo ao que o governo fez, como é que o governo vai apoiá-lo? Não haveria condições para isso. E, de fato, eu acho que é o único candidato que até hoje se opôs às reformas. E eu tenho exemplos, é interessante, vocês sabem que eu tenho exemplos nas eleições municipais de candidatos, até do meu partido, que, na ânsia eleitoral, se colocaram, por exemplo, contra a reforma trabalhista, contra a reforma do ensino médio. Sabe o que aconteceu? Perderam a eleição. O outro, que apoiou, ganhou a eleição. Veja como a consciência popular está realmente amadurecendo. Isso aconteceu em três ou quatro grandes municípios e tem acontecido com muita frequência. Presidente, na quarta-feira, o senhor disse em entrevista ao jornalista Reinaldo Zevedo que o governo não terá um candidato. Ontem, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, aqui na minha frente, se posicionou como um virtual candidato à presidência da República. Sabendo que o governo conta com os votos do PSDB para a reforma da Previdência, PSDB presidido pelo governador de São Paulo, Gerardo Alckmin, que também postula o cargo de presidente da República, ter essa divisão entre governo e aliados não coloca em risco as chances de um governo sair derrotado e a oposição levar às eleições de 2018? Olha, eu acho duas coisas. Em primeiro lugar, veja, vou retomar o tema da Previdência. Vários partidos já fecharam questão. PMDB, o PPS, o PTB, fecharam questão. Eu penso que, até o momento da votação, outros partidos fecharam questão. Isso para falar da Previdência. Agora, não me parece que isto seja fator a envolver as eventuais candidaturas. O que eu acho que pode ocorrer no Brasil é o seguinte, haverá candidatos mais, digamos, extremados e um candidato de centro. De centro, não é centro no sentido de esquerda, direita, centro, porque esses rótulos já não valem mais. O que as pessoas querem é uma política de resultados. E, quando se fala em política de resultados, o que as pessoas querem é alguém moderado, alguém que saiba compor as várias correntes políticas no país, alguém que não seja guiado pelo, vamos dizer assim, por um certo mal-estar, vou usar a expressão ódio, mas talvez não com a significação de muita força que tem a palavra. O que o povo vai procurar, eu acho que é isso. O povo vai, acompanhar, vai dizer, bom, esse sujeito aí vai vê-lo na televisão, e aí eu digo sim, o horário de televisão vai ser uma coisa importante. Se houver uma grande conjugação de partidos, isso dará um grande horário de televisão, porque, como não há mais contribuições, o horário de televisão vai ser importantíssimo para o candidato. Então, o povo vai olhar, o eleitor vai olhar e dizer, eu acredito neste. Eu acho que os que se extremarem, eu tenho a impressão que terão dificuldade. E eu, naturalmente, até por estilo, eu preferia que fosse alguém realmente comprometido com essa política de resultados. Vamos ver quais serão os candidatos em abril, maio, esperar. O senhor falou sobre as denúncias e, essa semana, numa entrevista, o presidente Rodrigo Maia disse que a reforma da Previdência não foi aprovada, porque o senhor perdeu ali um pouco do seu capital político negociando com os deputados em torno da reprovação de duas denúncias por conta de uma conversa que o senhor teve e não deveria ter tido. Eu queria saber qual que é a avaliação do senhor sobre uma afirmação desse tipo vindo da parte de um aliado seu. Olha, eu não perdi, eu perdi tempo. Na verdade, foi isso. Lamentavelmente, aquele episódio, e eu vou dizer a vocês uma coisa interessante, eu tenho um hábito parlamentar, e mais do que um hábito parlamentar, que até pode ser criticável, um hábito até pessoal, de atender a todos. E eu realmente atendo todo mundo, eu começo às oito horas da manhã, e atendo, aliás, eu atendi muitos jornalistas às meia-noite lá no Jaburu. Até procuradores da República atendiam às onze horas da noite no Jaburu, fora da agenda, da tal agenda. E isso eu recebo, com toda a franquiaza, lá no meu gabinete, às vezes tem seis ou sete audiências marcadas. Aparecem mais 15 deputados e cinco senadores. Você fica na sala de espera. O que é que eu faço? Digo, não, você não está na agenda, se eu recebê-lo, serei criticado. Então, não faço isso. Aí eu acabo recebendo, ainda há pouco, um amigo de vocês aí, um colega, veio me dizer, você precisa maneirar um pouco, segurar um pouco, porque o número de imagens que nós temos é enorme, não é, Brito? Isso deve ser muito oneroso. Para mim, não é oneroso. Eu faço com muito prazer. E recebo muita gente. Vocês não pensem que eu deixo de ser presidente da República às dezoito horas. Eu continuo presidente 24 horas. Então, e continuar presidente, no caso, nessa coisa de um governo muito curto, dois anos e meio, você precisa fazer muita coisa e usar todo o tempo. Então, eu uso todo o tempo disponível. Aliás, nesse episódio que a senhora mencionou, eu digo o seguinte, interessante, uma parte da imprensa divulgou um diálogo inexistente. Eu aproveito a sua pergunta para dizer o seguinte, a frase que foi levada a público no primeiro momento foi esta, eu estou dando dinheiro para o ex-deputado e para manter o seu silêncio. E eu disse, mantenha isso. Esta frase foi divulgada por um jornalista que levou adiante sem ouvir o áudio. E, não ouvindo o áudio, mas tendo a credibilidade da fonte que lhe passou, isso foi passado para a organização e a organização achou que, tendo em vista quem dizia qual era a frase, resolveu dar o chamado furo. Tanto que um outro jornal de São Paulo resolveu acompanhar o que disse esse mesmo veículo. Cinco dias depois, quando veio o áudio e a luz, verificou-se que a frase era eu tenho amizade, eu estou de bem, até usou essa expressão, estou de bem com o ex-deputado. Eu digo, mantenha isso. Esse jornal de São Paulo imediatamente diz, nós erramos. O nosso manual de redação determina que, tendo em vista o equívoco, seja ele corrigido. Vocês sabem de quem eu estou falando. E, realmente, publicou que a frase era outra e, portanto, redimiu-se daquela primeira frase. Então, eu realmente, eu confesso que tenho esse hábito, não perdi esse hábito, até, depois desse fato todo, acabaram instalando lá no meu gabinete, como é que é, para impedir gravação, aparelhos para, bloqueador, bloqueador para impedir gravação. vocês podem dizer, bom, é criticável, você é presidente da república, você não pode fazer isso. Tem certa razão, mas eu precisaria violar todo o meu passado para impedir que pessoas falassem comigo. Aliás, o rapaz que foi lá era um grande empresário, o maior empresário do Brasil e um empresário que tinha conotações internacionais, significações internacionais. eu recebi ele como outros tantos empresários, banqueiros, sindicalistas, jornalistas, no Jaburu e fora do Jaburu. Então, este hábito, não perdi, se houver alguma crítica, não pode ser uma crítica negativa. A votação da reforma da Previdência está para o dia 19. Se não tiver votos até lá e não for votada, ela fica para o próximo governo, e aí haverá aumento de impostos. E, já abusando da paciência dos senhores, a gente gostaria que os senhores explicassem essa medida provisória do PIS-PASEP reduzindo para 60 anos, quando ela será editada, o número de beneficiados, valores, etc. Obrigado. Olha, quanto a PIS-PASEP, nós vamos reeditá-la, não é, Meredes? Talvez na terça ou quarta-feira, porque você precisa esperar terminar o ano legislativo para reeditar a medida provisória. Como ela caiu nesses dias, o ano legislativo vai até hoje, até dia 22, na segunda, na terça-feira, quarta-feira, nós estamos habilitados a reeditar essa medida provisória, como disse, já reduzindo a idade para 60 anos. Não mais 65, 62, mas 60 anos para todos. E a primeira parte da pergunta, se não for dia 19, é isso? Se não for, o que acontece? A ideia é que se mantenha na pauta. Eu não sei se o Meredes quer dizer alguma coisa sobre isso, mas acho que vale a pena. Mas a ideia é que se mantenha na pauta. Nós vamos mantê-la na pauta. Se não conseguir, digo eu, paciência, mas eu não quero, eu não quero ser pessimista, não, eu sou otimista. Eu acho que, a esta altura, já está havendo esclarecimentos dos mais variados que levarão aos colegas, amigos parlamentares, à convicção de que vale a pena aprovar a reforma da Previdência. Sim, a evolução do nível de informação da opinião pública é muito grande. E é absolutamente legítimo que os parlamentares que representam a população queiram refletir muitas vezes a opinião da população em algumas situações. Então, é normal e nesse aspecto foi até positivo que a marcação da votação para fevereiro dá uma oportunidade para os parlamentares voltarem às suas bases e vão receber, eu acho, um nível de informação dos seus eleitores diferentes do que era um ano atrás ou do que era seis meses atrás. Em resumo, a campanha de esclarecimento feita pelo governo está indo muito bem, as campanhas de esclarecimento feitas por outros setores também estão avançando bem, os próprios partidos estão trabalhando nessa direção. Em resumo, existe todo um trabalho de evolução e que a nossa convicção é que, de fato, chegaremos em fevereiro em condições de votar a reforma. Há uma evolução favorável a cada dia que passa. E, de novo, a conclusão numérica e muitas informações erradas que estão sendo esclarecidas, como já foi mencionado, e eu também tenho um número enorme de exemplos, alguns deles eu citei ontem, inclusive, na entrevista de pessoas que simplesmente têm a informação errada. Na medida que vai se esclarecendo isso, todo o processo vai adquirindo uma nova dinâmica. Então, eu acho que nós estamos aí num processo evolutivo e chegaremos, de fato, a um resultado que eu acho que é o melhor resultado para o país, que é a aprovação. Mas, olha, eu quero agradecer muito a vocês, especialmente as perguntas feitas, agradecer o apoio que deram ao longo do tempo, especialmente as críticas, também agradecê-las, porque, quando criticam, quando se opõem, quando se posicionam, estão, na verdade, cumprindo o preceito constitucional da mais ampla liberdade de expressão. E eu quero dizer mais uma vez a minha fé absoluta nesses conceitos constitucionais que asseguram a democracia plena. Quando eu digo, como disse ao início desta fala, as questões todas que levantamos, foi para que nós rompamos qualquer hipótese de dizer, ah, bom, essa Constituição não é boa, vamos fazer outra Constituição. A Constituição é muito boa, ela está dando resultados, ela é abrangente de vários temas e tem dado os melhores resultados. então quero agradecer muitíssimo a vocês, quero passar uma mensagem de otimismo, se me permite. Ninguém poderia ser mais pessimista do que eu, se vocês, aliás, até as perguntas, vocês veem que, ah, mas as pessoas me perguntam, o Temer, como é que você resistiu a tudo isso? Resistiu porque eu tenho a verdade intronizada no meu peito, eu tenho a verdade dentro das minhas convicções, então eu resisto por causa disso, porque sei que a verdade prevalecerá como está sendo, como está prevalecendo. Mas eu quero transmitir uma ideia de muito otimismo, vamos tentar trabalhar juntos pelo país, não é? Há poucos dias, eu confesso, com muita franqueza, eu estava no exterior e uma pessoa mostrou mostrou depoimentos de correspondentes estrangeiros sobre os seus países, e todos diziam Paris, uma maravilha, Nova York, Washington, Dubai, a Índia, Nova Delhi, etc., todos enaltecendo. Nós temos um certo pessimismo, quando chegou no nosso representante e disse, rapaz, Rio de Janeiro, um horror, um insegurança absoluta, eu recomendo que não apareçam lá, porque é um problema seríssimo, quer dizer, uma dose de pessimismo que nós temos que tirar da frente, me perdoem fazer esta referência, mas nós precisamos tirar essa dose de pessimismo, porque o otimismo gera boas coisas, o pessimismo, evidentemente, nos conduz ao buraco, então eu quero transmitir uma dose de muito otimismo, quem sou eu para dar conselho, evidentemente, mas acho que como presidente da República eu tenho o dever de pelo menos transmitir, pelo menos dizer, eu estou muito otimista, se vocês se convencerem, sejamos todos otimistas, para tanto, eu quero desejar um bom Natal, um 2018 muito próspero para todos nós, especialmente para os mais carentes, que são aqueles por quem mais nós lutamos, seja na Previdência, ou seja, em outros atos de governo. Muito obrigado a vocês. a todos nós.